Quando o galo canta, na madrugada Já toda gente imprece e pensa na procissão Com a marcha santa, dentro da alvorada Vai na frente o homem, o quase santo freio de avião Com a reza acampa, desperta ou canta Já chegou o tempo, ninguém fica ativo Vamos com as missões, fecando-se a joelha Em Deus quem se espelha, só pode ter que Frei Damião, seu bom professor Frei Damião, meu bom, Frei Damião O seu perdão numa confissão faz um bom cristão Frei Damião, meu bom, Frei Damião Eu sou norma, esse texto me dito a sua benção É que piso a terra, sem caminho serra Esse meio que presta, mas a gente está nas missões Quer saber do inverno, quer fugir do inferno Quem tem devoção com o Frei Damião Não tem provação Frei Damião, meu bom, Frei Damião O seu perdão numa confissão faz um bom cristão Frei Damião, meu bom, Frei Damião Eu sou nordeste, não estou pedindo a sua benção Eu sou nordeste, não estou pedindo a sua benção Eu sou nordeste, não estou pedindo a sua benção Frei Damião